Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? Estamos aqui em Taubaté, passando aqui na área dos presídios. Na frente aqui também já tem um radarzinho, já cheguei e levou uma multa aqui, tava com a XJ se não me engano mano, levantando um muro aqui, CDP de Taubaté, doutor Félix no Opus de Campos, o cara tá fazendo um Tiger ali, esse aqui é a Fundação Casa, cê é doido em caro, cê é o semiaberto, cê é doido em caro, doutor Edgar Magalhães, Noronha. Galera que vem visitar aí né, cê é doido em caro, viver num lugar desse. O radar é aqui na frente aqui, que eu tomei uma multa uma vez. Aqui na frente que tem outra, e pra cá tem mais. Mantenha os faróis acesos, 60km por hora. Essa parte aqui já é Taubaté, Tremembé né. Essa parte dos presídios aqui, acho que já faz parte de Tremembé. Um presídio grande aqui na frente. Aqui ó. É doido em. Olha o outro aqui ó. Aconteceu. Área de segurança, proibido comércio. O que que tem aqui de boa? Tem um radarzinho aqui na frente ó. Penitenciária. Cê é doido em. Isso aqui é o doutor Tarcício LP Sintra. Aí tem outra aqui ó. Essa aqui é a Penitenciária Feminina. Penitenciária Feminina 2 de Tremembé ó. As roupa aiada no varal. Pesado lavando roupa. Cê é doido em cara. que vamos. agora vou dar um pulo na speed motos para trocar o pneu da motoca trocar esse pneu para ficar sossegado é isso rapaziada forte abraço a todos até o próximo vídeo se deus quiser fui